Resenhando a favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo Esqueci até os personagens que eu usava, viu? O coro tá comendo tudo E o pau tá quebrando o homem Vambora, rapaziada Deixa o likezão jogar uma ranquezinha agora Só tô mudando os personagens aqui Boa Eu acho que vai ter um telador aqui, viu, rapaziada? Vai ter um teladorzinho aqui, hein? E é logo o Turok E aí, Turok, tu caí na minha partida já aqui, turmão Se tiver qualquer conta aqui, eu vou remover você da lista, brother Porque eu vi que o Turok, rapaziada Ele tá usando conta fake pra me telar Tá ligado? E aí, ele pega e ele vê pela conta fake, né? No celular de alguém Provavelmente do Kalifa, lá Que eles são amigos e joga junto E... Nheco, nheco, broderagem E aí, ele tela por lá, mano Eu vou remover ele da lista, brother Já falei que eu não quero telador na ranqueada Se AK tá, beleza Eu deixo adicionado, tá lá Joga no CS Mas se telar, eu vou remover Na verdade, eu acho que eu vou remover todo mundo que eu não conheço, mano Porque dá uma dor de cabeça, dá peste Pô, eu passo... Dez minutos com a tela tampada Mostrando só meu webcam Tudo isso pra evitar teladores De qualquer jeito, os caras conseguem telar, mano Isso não é normal Nariz de torre? No bruseiro eu não dei um salve, não, rapaziada Se não, eu não jogava Qualquer coisa eu não ia marcar pra jogar amanhã também Qualquer dia, outra hora Só eu dar um salvezinho Caiu junto com os moleques O cara pegou um SMG, mano Eu morri pra cara, hein Vai tomar no rabo, cara O cara pegou uma MP5, mano Não sei nem como eu fiz uma kill aqui ainda Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou remover todo mundo Todo mundo, mano Todo mundo de verdade Eu vou deixar só o rapaziada que é Tipo, próximo a mim Que eu conheço Esse estelador tá foda Tem cara aqui? Mano, não tem problema Se eu achar uma arma já tá Tá ok Tu é gostosinho Então joga tudão Tudo dá um Tudo dá um Tudo dá um Pera, esse cara de novo Ah, peste Engoliu, cano Porra Mudou na bundinha dele Ah, velho Vou dar peito nesse cara Mano, pediu a paciência O cara é minha mini-use, velho Pra eu estar de mini-use, chat Truquei ela sem querer Olha aí Olha aí, Zé Ruela Olha a tela travando Se foguetou aí, minha vida Se foguetou de novo Mas tu é burro, hein Achei que o cara já tá miado Ruchei nele Quase que eu morro ainda Boa Se subir vai tomar No pezinho, João Ai, meu calcanhar Ai, ai, meu calcanhar Ai, meu calcanhar Ai, ai, meu calcanhar O que é isso? Eu tô tomando tiro Esse lootzinho aqui tá bom demais Essa ser 80 Vem, Fleitone Vamos jogar de parafau mesmo Muito cara aqui em clock Em pack Se você pula botando Eu espero você atirar, ué Entendeu? É uma estratégia Alá, minha nossa senhora É um jogador de elite O homem é estratégico, meu chat Cuidado com ele O cara correu ainda Meu Deus do céu Malucão E aí, Kaique Você tá chapando, brother Você tá viajando Na maionese, irmão Deixa eu ver se era ele Arrambão, cadê? Olha ela aqui, ó Rapaziada, o Kaique é maluco, mano Quase que eu morro pra ele Porque o meu colete tava miado Tá ligado? Ainda deu tempo de jogar um gelo Reparar o colete E aí ele ficou lá estourando Querendo me matar Aí, meu amigo Já era Comprou, briga com o Fleitone É aquele ditado Se ficar o Fleitone pega Ah! Ah! Pelo amor de Deus, mano Já deu outra rambão, cara É corde? Que isso? Amassado, Zeus Obliterado Destruído Caraca, era rambão mesmo Não era corde nenhuma, não Tava fazendo barulho de corde Cuidado, vou nem pegar essa tirolesa mais Traumas Nove killzinha já, rapaziada Que isso? Tinha um estelador meio doido Lá no começo da partida, né? Já tem mais cara aqui embaixo Aquilo é um loot Mano, esse cara Ah, achei, ó Luizinha Ele tá de SVD ou SKS? Ah, o drone, mano Ah, esse drone é meu, né? Verdade Bom, mas Se ele for inteligente Ele sabe de onde que eu tô vindo Hum, doutor Vai voltar na cadeia, irmão Jogar de SV Deus um pouco, hein, rapaziada Dá uma brincada Quem que é pimbada aí, mano? Pimbadinho aqui, ó Clow Clow Eu tenho que marcar um alvo Comprar um engrossador de capacete Comprar drones Let's go Dez killzinha já Quatorze vivos É, tá bom Ranqueada se é o mundo das cores Das cores tá assim, né? Rapaziada, não fica mais viva até o final Vaza a sense? Vou vazar a minha sense, mano Em algum momento dessa live É quando eu vou falar qual Então você vai ter que assistir até É, uai, tá achando que é fácil assim Ah, não Marquei o gatão 555157 Ele vai abrir o barraco, né? Uai, que que o gatão tá... Eita, trocação da peste, mano Deixa eu ajudar o gatão O gatão é o de lá, né? E aí, gatão Vou fazer a boa pra tu, brother Mano, não é possível não, cara Três caras aqui, rapaziada Puta merda, mano Como tem gente ruim nesse jogo Abre aí, gatão Foi mal, bebê Mas o bagulho aqui ficou doido, mano Eu vim pensando em te ajudar Mas... A vida me colocou contra a parede Quebra pra tu ver, seu bostinha Quebra pra tu ver, seu horrível Quebra pra tu ver, horroroso O que eu faço contigo? Mais 18? Quebra pra ver se eu não boto sua mãe pra chorar? Sua família pra ficar de luto? Tô miserável Mano, eu tô safe, velho Eu tenho uma chupetinha pra ir pra... Pra safe Deixa eu dropar esses kits normal aqui Boa Bora Vou jogar pra esquerda Porque deve ter um cara me marcando no galpão ali Aquele que tava atirando nas costas, lembra? E ele tá logo de SV Deus Ou carapina, C-80 Sei lá, é arma de um tiro Qualquer uma das que eu citei é perigosa Até mesmo é SKS Será que ele vai abrir o barracão? É possível, hein? Ele tava indo pra lá Abriu não Vambora Nove vivos, rapaziada A partidinha tá boa, mano Não vou pra o meu colete não Cara, eu não sei vocês Mas eu acho colete quatro pedra Opa Ele quebra muito rápido Tá ligado? Se o cara tiver com a arma de um tiro, mano Você morre com facilidade Porque o colete quatro Ele foi feito pra Cara Sai Com Großes Cーー Vamos lá Vamos lá Ah 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 Zzzz Meu Deus do céu Eu virei uma chacota nesse Free Fire mesmo O cara me enche de peitinho E ruxa como se fosse um Pro Play Todo movimento é tudo Mano, eu tô de precisa em mira, viado Eu tô de precisa em mira, brother Vai, vamos ver agora se você ficar vivo Mano, atira primeiro, por favor Rapaziada, eu tô percebendo que minha mira Tá difícil de colar nos caras, véi O maluquinho Pro Play lá, né Ruxou em mim, a mira não grudava nele Eu falei, tem alguma coisa de errado Nossa Barbaridade Capota, lixo Tá pra dar miséria, doido Agora vai Boa, Alex X1, hein, família X1 Ó, antes de acabar essa partida 25 mil likes, hein, rapaziada Então eu vou contar até 3 No 3, geral que não deixou o likezão Ou quem tá chegando na live agora Clica no gostei 1 2 3 Se você é humildinho Vai deixando seu likezinho Agora, irmão Vambora, pegar 26k nessa bodega aí E o cara é gente boa Ele esperou fazer o A mágica do like Pra ele, né Ele não botou a cara ainda Mas pelo menos ele esperou Cadê a fera Opa, já achei Já achei Ó, ó, ó Se eu quisesse Ele vai atirar Ó, eu não vou matar ele, ó Ó, ele tá de alpe, né Vá lá, minha Nossa senhora Ele tá mirando Xuxa, xuxa, xuxa Dá um peitinho nele Agora ele fica doido Agora ele fica doido Agora ele endoidou Endoidou, endoidou Moleque, tu tem uma caminhada Pra chegar nessa safe, hein, brother Vou até dar um gole na água aqui E aí, meu chat A pergunta aqui Não quer calar Vocês querem que eu mate ele como? Olha ele descendo Pimbada MP40 Mini use E aí? Ah, ele tá tentando Fazer o impossível Com essas granadas Eu não sei Onde que ele tá querendo chegar Valeu pelo superchat, Sheila Todo empenhadão, ó Gastando mil e um gelo Beleza Olha, ele é esperto Olha as granadinhas que ele taca Caralho O cara me pressionou aqui Vou fazer o que tá sem gelo Caralho, eu tô sem munição, mano Só pra quebrar o gelo dele Caralho, por que eu tomei dano nessa granada? Caralho, o cara tá atacando até o pai Mais 18 Pimbada Ai, que isso Pera, eu vou morrer, mano Não vai dar nem pra escolher Porque quem vai me matar vai ser ele Eu peguei um gelo Criado Você não pula aqui não, né? Meu amigo Ah, não Eu vou fazer mais 18 nele Floda mais 18 aí, rapaziada Fiquei com raiva agora Sai daí, duende Morri, mano Mais 18 Eu falei que ia ser mais 18 Tiago, quase que eu morri Quase que eu morri, irmão Boia Vambora, rapaziada Empurra no chat Deixa o likezão, ó Rumo aos 26 mil Batei uma meta de 25k de like Então muito obrigado Comecei a ranqueada com buiazão Insano pra vocês Essa partida vai até pro meu canal Alô, Tiago Já clipe, hein, mano Mestre duas estrelas Pra cima Eita peste, menino Mestre duas estrelas O homem tá como? Vou pegar elite Já dá aquela clipadinha Que vai pro canal de Highlights Vambora Estartar aqui na miúda, rapaziada Pra não ter telador Pra não ter desenrolo Mas tem uns que Conseguem fazer um Um bem bolado Eu não sei o que Que esses caras arrumam Pra conseguir me telar na ranqueada Eu fico de cara, irmão Cadê a sense? Vou vazar, hein Vazei, rapaziada Só flipar Opa Nobru tá carente Ele disse que só joga contigo Se você mandar mensagem primeiro É estrela Pô, não é estrela não, rapaziada É que, tipo assim Eu não mando mensagem Chamando pra jogar Porque, pô Às vezes o cara quer jogar solo Tá ligado? Às vezes ele não tá afim De jogar comigo Porque, pô Não é porque nós é parceiro Que vai ter que estar jogando juntos Toda hora, entendeu? Então eu não mando mensagem Por causa disso Eu acredito que ele talvez Pense da mesma forma Aí fica meio que nessa Pô, não vou ficar incomodando Não vou ficar encebando Pô, nós passamos três dias juntos Tá ligado? Colado A gente até fez love Entendeu? Eu e ele Não conta pra Amanda não Mas, tá ligado? Dentro do Tesla Dentro do carro Hoje vai ter Vai Vai Dentro do carro Mas Eu dou um salvezão nele Pra nós jogarmos Não nessa live aqui Porque, né Olá, miser... Jesus Cristo Que isso, irmão? Morri Morri igual um miserável Não prestei atenção Na bomba do jogo, velho Caramba Vou pra mim lá, mano Não tem mais onde eu caí, não Eu removi o Pepeu No começo da live Ele mandou o ID dele Lá no Instagram Vou adicionar o Pepeu, tadinho Eu removi ele só por meme Pepeu é gente boa, né Caiu no meio do nada Tem que tomar cuidado Freitones Boa Ai, calica Carapainos Nossa, que lootzinho bom E essa casa aqui é? Ó Achei até o bocal Pra MP5, uai Vocês querem ver o que? Que vai ter um cara Vindo de De Clock Tower Porque esse cara sabe Que eu vim pra cá Ai, caramba Ah, que isso Freitas Mano, tô jogando malzão Olha o tanto de cara Que já tem aqui É esse cara aqui, ó Ah, tem cara rushando em mim, mano Ah, vai se ferrar, mano Nem fudendo, mano Moleque, que ódio, mano Ah, tô sem munição Não, velho, nem possível Não é possível Uma treta dessa, não Cadê a mira dessa arma? Ela tá no modo... Ah, caramba Pode ir pá Mano, velho, que arma ruim, né Deixa o like mesmo Telador horrível Preciso de munição Pega esse bocal Caraca, eu tô sem SMG pra nada O moleque meteu o pé, né Amém Amém nada Ele tá aqui, ó Ô, amigo Quase que o cara explode minha cabecinha Fiquei um tiro Lá nele Criado, muito telador, mano Eu não sei o que eu faço, chat Eu escondo a tela, cara Eu deixo lá a minha webcam aparecendo Não mostro a tela do jogo Pros cara não saber Quando que eu vou Iniciar a partida E mesmo assim Tem muito telador, mano Criado, papo reto Eu vou remover todo mundo, mano Geral, geral Até quem é amigo Quem joga comigo Tipo, não leva pro pessoal não Mas vou Só pra ter um pouco de sossego Nesse jogo Eita, Pingo Pingo foi destruído, hein Tem um cara evoluindo Drop lá em Clock Tower 5 kills Mas tipo, vocês viram Eu caí em Clock Tower, moleque Morri lá Fui pra hangar Não tinha ninguém, mano Eu que descobri aquelas terras Eu tô igual o Pedro Álvares Cabral Descobrindo no Brasil Aí, no momento que eu peguei Cara, dei luteada de um minuto Chegou todo mundo, irmão Ah, Freita Você tá supondo Que eles são teladores Não, eu sei o Nick É, tipo Eu decoro o Nick dos caras Aí eu mato Eu vejo quem é Essas pestes Essas pragas Inimigo da carteira de trabalho Desempregado miserável Desgosto pra família Agora, ao invés de estar trabalhando, mano Gastando seu tempo com coisa produtiva Pra Em prol da família Tá entendendo Que isso, louca E aí, mulher Morreu, tá Tá ligado Se fizer isso contra uma Sonya Já era, mano A partir do momento que você matou o cara Ativou a habilidade da Sonya Cara, só corre, velho Recua, entendeu Que ele não vai ter o que fazer Ele tem 3 segundos É uma corrida contra o tempo Na qual ele não pode ganhar É o rapaziada que ainda não conhece a Sonya, né Que tá aí no chat Tipo, oxe Que viagem foi essa, irmão Que que aconteceu Grande, grande O cara nem sabe que eu matei ele Tá lá, trocando tiro Tá lá, trocando tiro Esse cara deve tá muito puto, mano Ele deve tá só ódio, rapaziada Porque eu enchi o saco dele aqui não é brincadeira não, viu Fudeu Cara, vai se ferrar, mano, essa seringa Morreu Esse gelinho aqui incomoda, né Essa trocação boa da gota, rapaziada O cara aqui joga bem, velho Jogava Mano, eu pinei muito nele, tá? Não sei porquê, mas Eu não tava conseguindo encaixar na cabecinha dele, não Lá ele mil vezes Se eu fico arriado de quatro por você Lá ele Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Olá ele Pra nós dois Valeu, molecada que tá virando membro, mano Obrigado, RP Clips, tamo junto, irmão Valeu pelo superchat da Arling Obrigado, Eduardo Ribeiro Valeu, Giovanni Salles, o cantor apaixonado Obrigado, Alana, tamo junto, Alaninha Rapaziada geral que tá virando membro aí Muito obrigado pelo apoio Lembrando que o link tá aqui na descrição, tá pra quem tiver interesse Pra ficar com O selo de fidelidade, né Que é o raiozinho do relâmpago azul Ficar com o Nick verde no chat Chamando atenção Mais facilidade do Freitone responder vocês Porque querendo ou não O membro, ele chama Ele destaca, né Então Fica mais fácil de eu notar E tudo isso por dois reais Vai dar reda Tapete Barbaridade Moleque, que humilhante, mano Esse cara aqui, ele foi humilhado, velho Ele não vai querer jogar free fire Ele nunca mais, chat Que pimbada da mulher, seu doido Marcha Ai, que susto Duas balas, é o que eu preciso pra matar esse cara Eu não vou nem recarregar Ele tá de coquinha, esse nojento Não tem inalador 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 A dor é inalada por ela Agora já era Que cara chato, mano Beleza, então, irmão Fazer assim Ah, vinhando Oi, frente Ah, Jesus Que isso Da onde veio essa bomba Moleque Olha o meu colete, doido Viado Só mete o pé daqui, irmão É, bate Ah, viado Ferrou, mano Mano, o cara me deixou no gás, irmão Peguei o lá, otário Vira pra tirar em mim Vira, bebê Vira, seu lazarento Vira, ruim Vira Vira, moleque Seu cocôzinho Zé Ruela Hum, doutor Deolano Vixe Partida de Free Fire Tá cada vez mais entediante Mano, tá tão fácil Caralho Que desumilde, né